Olá, queridos amigos Almes de Prata e Mulheres de Prata, com imenso prazer, que nós damos continuidade a um projeto que a gente criou há pouco tempo, chamado Homens de Prata no Campo. E é muito legal, porque a gente está encontrando pessoas incríveis que contam essas histórias do agronegócio, de várias maneiras. Quem é produtor, quem é fabricante, quem beneficia, quem trabalha a sustentabilidade, quem apoia essas iniciativas com seriedade, como é o caso do nosso querido Duarte Nogueira. Nogueira, posso lhe chamar de Nogueira? Pode, claro. Nogueira, seja muito bem-vindo aqui no Homens de Prata. Obrigado por vir a receber. O Homens de Prata é o prefeito de Ribeirão Preto, que trouxe pra gente e vai trazer coisas muito bacanas do que acontece nesse mundo, o que significa pra região, pra cidade e pras pessoas que vêm pra cá, o quanto é importante uma continuidade desse 23º evento do AgriShow. 28º. 28º? Então tem gente mentirosa por aí falando pra mim que era mentirosa. Estão subtraindo cinco eventos aí. Bom, desculpa gente, 28º, obrigado pela sua correção. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento especial, nossa querida Minsight, que nos ajuda com o patrocínio desse projeto, a Truquevan, que gentilmente nos deu essa oportunidade de gravar aqui, nas suas carretas, localizadas aqui dentro da AgriShow. E também nossos apoiadores, ESA e Água Prata. Então, Nogueira, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Me fala um pouquinho, quantos anos você tem, casado, solteiro, como é que é? Quem é o Nogueira? Bom, obrigado. Primeiro, agradecer o convite aqui pra poder participar desse bate-papo com você. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, portanto sou ribeirão pretano, tenho 58 anos. Que legal. Sou divorciado, tenho três filhos e atualmente sou prefeito de Ribeirão Preto no segundo mandato, porque fui reeleito em 2020. A AgriShow é a nossa grande vitrine do agronegócio brasileiro. O Ribeirão Preto é conhecida como a capital nacional do agronegócio. Essa é a 28ª edição, a primeira AgriShow foi em 1994. Eu nem imaginava ser prefeito de Ribeirão quando eu estive aqui na primeira edição. Um menino, um menino. Um menino em 1994 e estive presente em todas as outras edições, à exceção de 2021 e 2020, que nós tivemos a pandemia e a AgriShow não aconteceu. E ela acontece num momento muito importante do agronegócio brasileiro. Nós representamos hoje um terço de toda a riqueza nacional. Milhões de empregos são gerados na cadeia produtiva de todos os segmentos do agronegócio, desde a pesquisa até a exportação. E isso representa para o Brasil um dividendo socioeconômico muito importante. Você tem algum número assim que você passa? Tenho. Só em termos de exportações, nesses últimos 20 anos, de 2003 para agora, para 2023, as exportações do agronegócio saltaram de um superávit da balança comercial da exportação do agro de 20 bilhões de reais para mais de 160 bilhões de reais. Então, multiplicou por oito vezes em 20 anos. Uma coisa, enfim, espetacular. Então, isso demonstra que toda a tecnologia que a AgriShow concentra, desde a semente, das variedades, da eficiência de germinação, da resistência a estresse hídrico, da exigência menor para fertilizantes, para você poder ter mais eficiência com menos investimentos em insumos, até a parte da colheta, que é hoje toda, enfim, com uma tecnologia fantástica. É só dar uma volta aqui. O uso da internet das coisas, a ligação entre a plantadeira, a cultivadora, a coletadeira, a otimização de entudo, né? O escritório do produtor, enfim, com conhecimento em tempo real de quanto está se colhendo, qual que é a fertilidade daquele pedaço do talhão. Então, isso trouxe para a agricultura... Pedaço do talhão. O que é o talhão? O talhão é um pedaço de terra onde você faz uma cultura, seja de milho, café, cana e assim por diante. Que bacana. E a sua experiência pessoal? O que te chama mais atenção em um projeto como esse? Bom, eu acho que é o potencial que a gente ainda tem por explorar. O Brasil tem 33 milhões de hectares de terras em pastagens de baixa produtividade, ou seja, você pode colocar ali para fazer a engorda ou a criação da pecuária com poucos animais por hectare e isso pode ser substituído por agricultura intensiva, milho, soja, algodão. E já está tendo esse movimento? Sim, já está tendo esse movimento, que é uma outra etapa, um outro degrau da melhoria do que diz respeito ao futuro do agronegócio. A gente teve alguns momentos de mudança de paradigma. O primeiro foi o plantio direto, quando o agricultor começou a produzir em cima da colheta da lavoura anterior. Então eu vou lá, colho a soja, em cima daquela palhada eu vou plantar uma gramínea para fazer a rotação de cultura, que é o milho. E com aquilo eu mantenho aquela cama de palha em cima, evito erosão, evito evaporação e tenho um solo em condições físicas melhor. Ele, além de prefeito, é um craque no que o engenheiro agrônomo. Ah, está aí! Isso facilita muito a minha tarefa nesse momento. A outra revolução, Cuca, foi mais de uma safra no ano. Então você tem a cultura de verão e a cultura de inverno. Então você pode fazer hoje o milho safrinha, que é plantado em abril, depois que você colheu a soja que foi plantada em outubro do ano anterior. Por que falamos safrinha assim? Desculpa, são as pessoas que não nos conhecem. A safrinha é uma colheta que você faz num ciclo mais curto, entre 90 a 110 dias, e não com mais longevidade desde o plantio, que seria normal. E a terceira revolução, que eu classifico, é a produção através do ILPF, ou seja, a Integração Lavoura Pecuária Floresta. Então você planta uma gramínea, junto com a gramínea você planta uma outra cultura, gramínea vem, enfim, você vai consorciando essas atividades e podendo aproveitar melhor o solo numa mesma estação do ano. E sendo assim, agrônomo e prefeito, é uma satisfação saber que começa a mexer. É bem gratificante, porque você ter na sua cidade a maior feira de dinâmica tecnológica, de máquinas e implementos agrícolas da América Latina, uma das maiores do mundo, sendo engenheiro agrônomo, Ribeirão Pretano, nascido aqui. Então são valores que a gente agradece muito por poder oferecer. Quantas pessoas você espera aqui? Na AgriShow desse ano? Porque segunda-feira... Estava bombando, né? Não sei, três horas para chegar e três horas para ir embora. Eu mesmo demorei duas horas e quarenta para chegar aqui. Então o meu helicóptero não conseguia parar aqui. Eu vim de carro, então não tive essa felicidade. Você não falou, ia te buscar. Ai, quantos nós temos aqui? Mas a gente espera esse ano superar a AgriShow do ano passado. No ano passado a gente teve 193 mil visitantes. Mas na segunda-feira já tinha isso, cara. E segunda-feira foi feriado, né? É. E um faturamento final da feira de 22 de 11 bilhões... De negócios? De 43 milhões de reais. Fora o faturamento da infraestrutura e serviços. Isso. Fora a parte de serviços, alimentação e o dia a dia da feira. Falamos só em faturamento de aquisição de negócios. De negócios. É espetacular. E a expectativa de esse ano cresceria de 20%? Mais ou menos, 10%. Não sei se chega a isso. A gente vai ter esse dado... Mas se manter também, pô. Pela organização da AgriShow na parte da tarde da sexta-feira próxima, que é quando encerra, no dia 5 de maio, os negócios e os números são apresentados. Mas pelo que eu tenho conversado com os dirigentes das instituições financeiras, os bancos que estão aqui presentes, cooperativas, os bancos das montadoras, que você tem as montadoras financiando as suas próprias máquinas, a gente vai superar, com certeza, os números de 2022. Puta, que bacana. É assustador, não é? É impressionante. Para a gente que vem da cidade de São Paulo, quando chega e vê essa realidade, é uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo e viu prestar muita atenção. Se não vier, além de ser de negócio, é um ambiente para se conhecer. Porque é monstro. A gente fala da agricultura brasileira. E quem está, às vezes, no ambiente urbano não tem noção da dinâmica e da importância que isso tudo tem para o abastecimento da população brasileira, em todas as cadeias, seja no alimento de grãos, arroz, feijão, algodão para fazer a roupa, a carne, o frango, os ovos, os suínos, enfim, tudo isso está interligado. Toda essa cadeia alimentar. É a questão da preocupação cada vez maior com a questão da sustentabilidade. O agricultor brasileiro, de ponta, a sua grande maioria, ele é muito responsável do ponto de vista ambiental, do bom uso dos recursos naturais e preservação do solo. Todo mundo fala que o solo destrói. É mentira. A minoria é esse que aparece sujando o nome do Brasil, que é o cara que desmata, que é o cara que guarda, abre para vender a madeira ilegalmente. Esse tem que responder na justiça. Mas 99,99% age com um raciocínio. Por isso que é importante as pessoas participarem de eventos assim, para conhecer a realidade do negócio do água. Quem mora na cidade, às vezes, acha que o bife pula dentro daquele saquinho... E o milho vem no saquinho, na latinha, né? Isso, só você cozinhar e tal. Não é bem assim, mas tem toda uma, não só uma ciência, mas uma beleza natural. É fantástico. E é a produção, é tudo fruto... E não é vergonha nenhuma falar que não sabe. Eu venho aqui e falo, eu não conheci. Tenho conhecimento agora um pouquinho. E sempre quem não conhece e passa a conhecer, fica maravilhado, volta... É encantador, encantador. Tem uma visão correta de como é o mundo... Isso acho que é o mais importante. O mundo da agricultura, da pecuária. Como você falou, não é desmatar. Preserva de outra maneira e alimenta o mundo de outra maneira. Exatamente. E agora e você? O que você faz quando você não está cuidando de tudo isso? Olha, Cuca, eu gosto de correr. Gosto muito de correr ou caminhar. Eu tenho uma moto, então às vezes eu faço passeio de moto aqui na região. Vamos comer uma coxinha lá no distrito de Oaraquara. Nós vamos organizar um passeio de moto dos homens de prato, são mais ou menos 30 motociclistas. Pode me convidar. Já está. Deve acontecer, Marcão, o quê? Mais que em setembro. E vai ser aonde? Então, nós temos um dos homens de prato que organiza passeios de moto na África, no Tibete. É o ex-CEFO da Mastercard, que é do grupo. Ele organiza isso. Ele está organizando para a gente um projeto agora para a Serra do Brasil primeiro. Depois, ele quer fazer uma África com todo mundo. Ontem, eu conversei aqui com o CEO de uma empresa de Telecom, que faz toda a parte de transmissão de dados. Inclusive, deve fazer também para o estante aqui da Tocban, que é o Alexandre. E ele também faz passeios. E ele está me mostrando um croquis de um mapa que eles vão fazer um passeio no sul da Itália, agora, daqui a alguns meses. Tem várias. Então, você vai entrar no grupo. Nós temos esta comunidade de 220 pessoas, mais ou menos. Vamos fazer passeio de veleiro, que eu e o Marcos velejamos. Tem isso de moto. Você não faz ideia do que a gente está falando. Quer ver a Aurora Boreal na Noréga? Nós estamos organizando um grupo para lá. Não é tão importante como o Agri Show, mas vale a pena ir. Cada local e cada evento tem as suas belezas e as suas virtudes. O Agri Show tem uma beleza que se conhecer vai ficar maravilhosa. Muito gostoso. Pena que o nosso tempo não seja aquele imenso. Mas nós vamos conversar depois sobre moto e todas essas coisas. Obrigado, Cuca. Foi um prazer aqui participar. Adorei receber você. Felicidade por você. Obrigado, viu, Marcos? E toda a equipe que esteve conosco aqui nesses instantes. Você é um cara do bem e é isso que a gente quer aqui. Por isso que eu te falei, aqui vale a pessoa. Essa pessoa que, nesse momento, está prestando um serviço público, mas é uma pessoa maravilhosa que merece todo o nosso respeito, principalmente pelo seu olhar que você tem com projetos como esse aqui na Agri Show. Obrigado. Felicidades para todos vocês. Até uma próxima. Faço uma mensagem para os homens de prata. Bom, aos homens de prata, minha gratidão aqui pelo convite feito pelo Cuca para participar desses instantes, desse bate-papo tão gostoso. E nós, homens de prata, conhecemos os valores que o tempo nos ofereceu da maturidade. Eu acho que isso não tem preço. O prefeito manda bem, viu? Eu vou voltar aqui, vou mudar para o BH. Legal. Para Ribeirão, só para voltar em você. Obrigado. Legal. Um abração para vocês. Um abraço para você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na sequência, mais homens de prata e mais pessoas incríveis do agronegócio, trazendo informações muito legais para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, colocar sininho, acessar o site da prefeitura também, saber um pouquinho mais do Nogueira. Acho que todo esse conjunto que nós estamos entregando para vocês faz a diferença. Homens de prata, uma geração de valor. Obrigado. Segura, peão! Gente, estou de volta aqui na Agri Show, gravando mais um episódio fantástico. A gente já está há dois dias gravando. Muito legal, cada coisa bacana. Agri Show aqui nesse projeto incrível do Homem de Prata no Cão. Muita coisa que vocês vão gostar. E ver as novidades que acontecem e como as pessoas se envolvem, principalmente nessa nossa geração, como as pessoas estão chegando na geração para teatro. Ok? Antes de mais nada, um agradecimento especial à Minsight, essa empresa de tecnologia incrível que apoia o agronegócio. Você não sabe, mas deveria saber o que a Minsight faz para vocês. A Truquevan, que gentilmente nos cede a sua carreira para gravar mais esse episódio. Os outros que nós vamos gravar ainda na data de hoje, depois e depois. E a partir de hoje, vocês começam a assistir no nosso canal do YouTube as entrevistas que nós já fizemos ontem e aí sucessivamente três entrevistas por dia. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, colocar sininho e ajudar a gente a cada vez mais produzir conteúdos diferenciados e legais como esse. E hoje, dando continuidade com o André Fouco Gaut. Acertei? Perfeito. E é o Fouco. Fouco. Famoso é o Fouco. Ele é o dono da Bayer, o senhor Bayer, da Crop Science. Ele, modestamente, vai falar que não é, porque ele é oriental numa empresa alemã. Então, seja muito bem-vindo aqui. André, primeiro. Grande prazer de estar aqui com vocês. Legal. Nós que agradecemos. Muito motivado aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória aqui, não só da minha carreira, mas do que eu costumo me motivar no dia a dia para alimentar esse mundo aí do lado. Você está com quantos anos? Tenho 42 anos. É mentira. Japonês? Esconde a idade, porque eles ficam velhos e eles não envelhecem. Você deve estar com 68, mais ou menos. Normalmente, o japonês é assim. Aparece uns 20 a menos. É por aí. É por aí. É por aí. 42 anos. Ele vem de uma família de agricultores, produtores rurais. E aí ele acabou se envolvendo, né? Ou se dedicando à sua vida profissional numa divisão da Bayer, que é a Crop Science. E com essa experiência toda, ele estando presente na AgriShow, ele vem não só transferir conhecimento e experiência pessoal, mas também do que a Crop Science traz para o mercado. Me fala um pouquinho. Você está com quantos anos nessa missão dentro da Crop? Olha, porque é uma longa jornada. Já estou completando 18 anos só de Bayer. Na verdade, eu praticamente comecei a minha carreira dentro da Bayer. E a minha história começa quando eu decidi fazer agronomia lá em Botucatu. E naquele momento, eu me motivei muito mais pelo que meu pai fazia. Porque desde pequeno, eu já acostumava visitar a fazenda com meu pai, curtia o campo, já brincava lá com meus amigos, lá na fazenda. Vocês produzem em que região? Do São Paulo mesmo? É perto do Sorocaba, no município chamado Saracui. Ah, Saracui conheço. E hoje ele planta soja, milho, trigo e feijão. Pertinho de São Paulo, assim? Pertinho de São Paulo. Então, desde pequeno, eu tive essa ânsia de modernizar o agro. Porque eu vi que era um setor que realmente tinha muita tecnologia embarcada na parte biológica de manejo e que o digital ainda não tinha chegado no campo, por exemplo. Porque hoje, só para explicar, você é mais focado no digital, nessa tecnologia dentro da CropScience. Exatamente. Pensando muito em modelos de negócio. Então, hoje eu estou em uma área de inovação aberta. É justamente para que a empresa se conecte com agentes do ecossistema, que a gente consiga trabalhar com os principais atores e que traga as melhores soluções para a nossa companhia, desenvolver nossos modelos de negócio. E sempre pensando em beneficiar o nosso cliente, o nosso agricultor. Quem é o teu principal cliente hoje? É o produtor? É o produtor rural. Produtor rural. Quando você fala de inovação aberta, eu até estava conversando com o Marcos, ele lentilmente me explicou. Eu queria que você falasse como é que a CropScience nesse tema da inovação aberta. Para as pessoas entenderem um pouquinho mais o que é inovação aberta. Olha, eu gosto de comentar que a gente tem três pilares principais. A primeira inovação na essência é o nosso DNA, ou seja, continuar desenvolvendo nossos produtos para que a gente tenha a vanguarda das tecnologias para o manejo, ou seja, sementes, biotecnologias defensivas agrícolas e também produtos digitais. Isso é o desenvolvimento de sementes também? Também, também. Isso globalmente falando. E temos outro pilar chamado, que nós aliamos para a inovação, que é a sustentabilidade. Nenhum investimento hoje na companhia em inovação, ela, da mesma proporção, nós fazemos com sustentabilidade. Que bacana. E temos uma meta ambiciosa aí de reduzir a emissão de carbono em 30% globalmente. O efeito da agricultura também no meio ambiente em 30% a redução. E ao mesmo tempo, ponderar grande parte dos pequenos agricultores ao redor do mundo. E ao mesmo tempo, temos um outro pilar chamado de transformação digital, justamente para que a gente mova a cultura da companhia e também do ecossistema, para que a gente consiga transformar essa moda de pensar de fazer agricultura. De uma forma muito mais escalável, usando o digital. E nós pensamos em um modelo de negócio que a gente trabalhe com o resultado do nosso cliente. Então, nesse sentido, a nossa área digital, ela vai habilitar esses novos modelos, que vão muito além da venda de produtos. Isso você diz vindo dessa inovação aberta. Exatamente. Para que a gente consiga desenvolver modelos que a gente possa capturar através do digital, usando os dados, por exemplo. e oferecendo muito mais valor dentro da cadeia de valor, que a gente consiga, de fato, colocar o digital na agenda do agricultor. De uma forma que ele consiga escalar muito mais o diagnóstico. E isso é percebido em curto prazo? Vocês conseguem, toda a aplicação dessa tecnologia, vocês conseguem ver com prazo curto, longo prazo? Como é que é a expectativa de vocês? Então, a expectativa é que nós tenhamos o ganho de eficiência no que nós já fazemos hoje, ou seja, ganho de eficiência na operação e nas decisões do agricultor, que nós entendemos que é fundamental para que ele consiga entrar nesse mundo digital. E pensando lá na frente, ele conseguir trazer novos valores para a produção que ele tem. Ou seja, falando que o produto que ele produz vale a mais e que nós também possamos contribuir com uma recomendação muito mais customizada, de acordo com os dados que a gente consegue trabalhar e oferecer ali um produto muito mais customizado e prático para ele poder produzir mais. Dá um exemplo do que vocês entregam. Temos hoje um projeto chamado Valora. Valora. É, na qual recomendamos a nossa semente de acordo com as melhores práticas, ou seja, muitas vezes a gente até oferece mais sementes por hectare para o produtor plantar, com a expectativa de produzir mais. Tá, sempre essa expectativa com... Exatamente, sempre pensando em produzir mais por área, usando o digital. E caso ele não consiga atingir a expectativa, nós reembolsamos a semente que foi comprada. Quer dizer, você dá sementes, você trabalha essa semente, implanta a tecnologia... Exatamente. E acompanha a produção... Com o compromisso de que ele vai produzir mais. E qual é o nível de eficiência, percentualmente, de acerto que vocês têm? Então, isso pode variar muito de acordo com as áreas, mas minimamente 5% temos observado. Poxa vida! Mas isso varia muito, como eu comentei, em algumas áreas com certeza, alguma adversidade pode acontecer. Mas 5% é bastante, se você pensar nas áreas plantadas, resultado de 5% em tonelagem... Sim, sim. E além disso, a gente tem outros modelos, né? O próprio Procarbono, por exemplo, que nós colocamos o agricultor no centro, nessa agenda de carbono, preparando para o futuro que ele possa capturar esse valor também, dentro da cadeia. Mas, principalmente, ele adotar boas práticas agrícolas para que a sustentabilidade de de onde ele planta seja maior. E, consequentemente, produzir mais só no longo do tempo. Agora, falando assim, na geração prateada, que são 50 a mais, como é que eles recebem esse tipo de informação? Porque hoje tem um conflito de gerações, querendo ou não, né? O mais jovem está totalmente adepto a receber esse tipo de tecnologia. E os mais velhos são um pouco mais resistentes e desconfiados. Isso está se passando com tranquilidade ou ainda é um pouco mais sofrido? Olha, o que eu costumo trazer é até o meu próprio exemplo. Seu pai. Exatamente. Porque eu estou passando... Eu tive toda uma carreira na companhia, né? Assim, 100% focado hoje na companhia. Na área de negócio, desde a área comercial até a área de inovação. E hoje eu passo justamente por esse momento de transição. Na qual o meu pai, ele está numa realidade mais avançada e estou começando a absorver o negócio dele, né? E ao mesmo tempo... Você está conseguindo operar. Ali é a vida corporativa. E até considerando uma levantamento de convite pela própria Life, a média do agricultor brasileiro hoje está na faixa da idade que eu tenho, de 42 anos. Produtor? Exatamente. Que bacana. É, eu tenho notado isso realmente. Não tem mais aquela diferença do menino que não sabe nada hoje. Exatamente. Aquela velha... Aquela velha história, né? A gente falava, ah, quem não estuda vai para a roça. Vai para a roça, vai para a Harvard, vai um monte de coisa, né? Exatamente. Hoje, essa retenção dos profissionais qualificados acabam ficando no campo, né? Essa geração nova. E no Brasil é a prova disso porque... E tem recurso para eles também, né? Exatamente. Desenvolver o que eles aprendem, né? Implementar... A média de idade do produtor brasileiro é menor que o americano, por exemplo, que é 65 anos. Então, a adoção de novas tecnologias, principalmente digitais, entendemos que aqui no Brasil vai ser até mais acelerada que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a grande referência para vocês hoje. Em termos de tecnologia, sim, eles estão evoluindo bastante, mas a velocidade da adoção do digital, estamos observando que aqui no Brasil está sendo mais acelerada. Entendi. Até porque, globalmente falando, nós temos uma plataforma digital chamada Climate Field View. Essa plataforma hoje tem mais de 25 milhões de hectares já aqui no Brasil. 25 milhões de hectares? E 89 milhões de hectares no mundo. Nossa... Com mais de 11.8 milhões de hectares. E quais os benefícios? A grande vantagem é que o produtor começa a escalar o diagnóstico que ele fazia muitas vezes indo para o campo, olhando o olho que ele tinha, clínico, muitas vezes, tudo bem, mas... Porque ainda tem, né? Ainda tem. E ainda tem. Entendo que a essência, ela não vai se perder, mas vai conseguir ter muito mais escala para olhar não só uma amostragem, mas pensar em muito mais uma gestão de metro quadrado do que por hectare, por exemplo. É verdade. Até por planta. Ele atua hoje em pedacinhos, né? Consegue a precisão. A gente esteve num stand esses dias e a precisão, quando vão irrigar, pulverizar, nas áreas verdes, desse tamanhozinho, a gente só joga ali. A pulverização é naquele ponto, não pega na terra, pega exatamente onde precisa pegar. Impressionante o avanço e a qualidade em pequenos espaços. Quer dizer, em grandes escalas, mas a precisão é pequena. A otimização total, né? E com que muitas vezes as pessoas falam muito das novas tecnologias, né? Com uma grande transformação. Mas, na realidade, toda inovação, ela virá através do produtor rural. É ele que vai demandar, é ele que vai mudar a forma de pensar e que vai demandar essas novas tecnologias e isso vai ser desenvolvido de uma forma muito mais diretiva para ele. Então, mas hoje com as gerações que a gente estava falando, né? Eles aceitam muito mais fácil essa transformação hoje do que os mais antigos. Exatamente. Com todo o respeito para a nossa geração prateada, não somos mais antigos. Os mais experientes que fizeram muito na raça, né? Eles queriam, eles conheciam muito na raça. Com certeza, esses avanços tecnológicos que vieram através do plantio direto, adoção de biotecnologia e toda essa manejo de integração de cultura, até entregando a lavoura e pecuária e a silvicultura, são práticas de manejo que vieram para ficar. Eu vejo que o digital, ele vai nada mais do que aumentar essa eficiência de todas as tecnologias que vieram ao longo do tempo. Fazendo com que nós ganhemos escala e maior eficiência por planta. É o seu? É o seu helicóptero, né? É o meu. Tá. E você, agora para a gente finalizar, o que você faz fora do trabalho? Você é um cara apaixonado pelo que você faz. Quais as suas outras paixões? Olha, Cuca, eu gosto muito de falar sobre segurança psicológica. Quando a gente atua hoje no negócio, a gente tem que ter esse balanço para que a gente seja uma pessoa feliz no dia a dia. Com certeza. E para isso, eu gosto muito de sair com meus filhos. Você tem quantos filhos? Eu tenho três filhos, meninos. Que legal. Eu sou casado com uma pediatra. E a nossa divisão ali... Você foi esperto, né? Três filhos casados com uma pediatra. Exatamente, exatamente. Então eu gosto muito de viajar com eles, inclusive na fazenda, quando nós vamos nos feriados. E eu, particularmente, jogo futebol. Gosto muito de jogar tênis também e andar de kart quando eu posso. Você andou na Granja Viana ou lá em Sorocaba? Na aldeia da Serra, geralmente. Na aldeia? Eu morava na Granja Viana e andava direto lá. Que legal. Inclusive, já gravamos um lifestyle lá na Granja Viana. Que legal. Lá com o Petkovi. Essa é uma escola lá de Petkovi. Ah, muito famosa. E aqui nós temos no grupo o Maurizio Sala, que foi um dos maiores adversários do Ayrton Senna no kart. Que legal. Que é do nosso grupo. Você vai se divertir. Então você faz tudo isso e arruma tempo para que mais? O cara só trabalha. Olha, eu gosto muito realmente de passar o tempo com meus filhos. Então a gente costuma sair... Quando a gente tem um tempinho, a gente costuma curtir em família. A gente faz questão de passar um tempo ali, junto dos avós ali também. Que eu acho que é importante ter essa base inicial. É bacana. Porque depois... A gente sabe que a fase é curta, né? É isso agora. O meu casou agora... Esse foi embora para Bali hoje. Exatamente. E de repente já estava com 29 anos. E todo ano a gente planeja pelo menos duas viagens ao ano. Então a gente curte bastante em família mesmo. A gente costuma estar sempre junto em toda viagem, toda experiência diferente que nós temos hoje na nossa família. Olha para essa câmera aqui e faz uma mensagem para os homens de prata. Olha, eu diria que... Hoje eu trabalho com inovação, mas eu acho que a grande transformação que a gente vê de tecnologia, ela vem através das pessoas. Então para mim, eu acho que essa diversidade de gerações que a gente está vivendo hoje, tanto as pessoas que não tiveram o digital e tem a oportunidade de ter agora, quanto as pessoas que nasceram no digital, tem muito a ganhar nessa convivência. Então, a minha mensagem é, vamos eliminar qualquer tipo de viés que nós tenhamos com relação à questão geracional. Ela vem para ajudar um ao outro. É, tem que parar com as coisas de briga. E até porque hoje, até do exemplo, a companhia, nós temos uma mentoria reversa, por exemplo. Reversa. Os jovens mentorando executivos hoje na companhia. É uma tendência isso, viu? Tem muita gente para entender um pouco mais como é que essa mecânica da gestão reversa. Exatamente. Muito ótimo. Então, para mim, é essa grande sacada e o agro também vai tirar muito fruto sobre isso. Bacana. Foucault, muito obrigado, adorei. Agora, fala a verdade, 68, né? Por aí, 65, estou perto. Jogou, roubou no jogo. Todo mundo está falando os números errados para mim hoje aqui. Hoje está uma graça. Já falei 23 anos de agro-show, são 28. Os caras só me dão o número errado aqui. Gente, um prazer. Apresento mais esse episódio. O André Fuku Gauti. Fuku Gauti. Fuku, como é chamado, como é conhecido. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, colocar o sininho. Avisar a vovó, a vovô, todo mundo para seguir e curtir esse projeto muito legal, Homens de Prata no Campo. Fique com Deus. Já, já, mais um episódio para vocês. Homens de Prata, uma geração de nós. Tchau. Olá, queridos amigos, Homens de Prata e Mulheres de Prata. Voltamos aqui no nosso projeto Homens de Prata no Campo. E de uma maneira bem diferente. Vocês têm visto que a gente tem gravado na Truquivã. Mas eu descobri um cara aqui, que ele corre o tempo todo, corria de mim que nem louco. Eu falei, agora eu vou pegar esse cara. Estamos aqui na AgriVale, no escritório, no stand da AgriVale, aqui no AgriShow, para receber e falar com essa figura incrível, Luiz Miceli. Acertei? Miceli, acertou. Tudo bem com você? Um prazer. Seja muito bem-vindo aqui no Homens de Prata no Campo. É com o imenso prazer que eu quero ouvir essas suas histórias, das suas correrias. A AgriVale, você fala um pouquinho, tá? Me conta um pouquinho. Quem é Luiz Miceli? Mas antes disso, eu queria fazer um agradecimento especial. A Minsight, a nossa patrocinadora, a Truquivã, a ESA e a Água Prata, nossos apoiadores. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, se apresente na sua câmera. Meu nome é Luiz Cláudio Miceli. Não vou correr de você, vou me apresentar. O cara só correu de mim. Tenho 51 anos, sou natural de São Carlos, interior de São Paulo. Na Galópolis. Na Galópolis. E sou casado, tenho uma filha de 22 anos. E sou engenheiro agrônomo, formado em Jabuticabau, no Nesp de Jabuticabau. Excelente universidade. Em 94 ainda, já faz um tempinho já. E faz aí quase 28 anos que nós estamos nessa lida. E você sempre trabalhou na indústria. Como é que é a sua vida? Nós não vamos falar tanto da AgriVale, tá? Mas a gente vai falar só um pouquinho da AgriVale. Porque não tem merchandising, a gente já combinou aqui. Mas eu queria saber, o que te levou a virar um diretor de marketing de uma empresa do agronegócio? Não, então eu tive uma carreira, justamente já entrei trabalhando por empresas no setor de agroquímicos inicialmente. Trabalhei praticamente 23 anos na agroquímica e fiz minha carreira como executivo de multinacional. Desenvolvendo, trabalhei nas áreas, comecei na área de PC Desenvolvimento, depois passei pela área de marketing, trabalhei muito tempo na área comercial. Em algum momento também passei a liderar negócios na América do Sul, não só a nível Brasil. E há cinco anos atrás conheci o mercado de biológicos, que é um mercado diferente. Que é o negócio do AgriVale. Que é o negócio do AgriVale. Como é que funciona, desculpa te cortar, nessa evolução da sua carreira, como é que é transferir para o lado biológico nessa revolução da agricultura brasileira? Foi fantástico. Essa é uma dinâmica muito interessante, porque trabalhar com químicos foi onde eu desenvolvi toda a minha carreira. Foi fantástico, um aprendizado enorme. Mas, por outro lado, você transformar e passar para a área biológica é uma transformação muito interessante, porque traz a gente trabalhar de uma forma sustentável, trabalhar com agricultura regenerativa. Então, foi uma mudança muito interessante, muito prazerosa na vida. É como se a gente estivesse transformando como profissional. Parece até que é uma nova agronomia, vamos dizer assim. E a gente tem muita tecnologia envolvida, como é que funciona? Muita tecnologia. Porque esse era o grande limitador dos produtos biológicos no passado. Os produtos biológicos tinham muito pouca técnica envolvida, a tecnologia estava iniciando ainda. Então, tinha produtos com baixa eficiência, produtos com pouco tempo de prateleira, que venciam rapidamente. Então, o produtor não via valor. O produtor não via valor nos biológicos. E a gente teve como se fosse uma transformação verde. Uma mudança muito grande e um aumento de tecnologia nos produtos e tudo mais. E os produtores começaram a ver benefício e hoje estão cada vez mais e mais adotando a prática dos produtos biológicos. Me fala uma coisa. A gente fala sempre aqui, porque o Homem de Prata fala de geração prateada, 50 anos a mais. A gente fala isso em todos os episódios. Existe muita resistência desse nosso público? O nosso público 50 a mais aderiu rápido a essa chegada do biológico? Já teve muita resistência. Muita. Hoje a resistência é cada vez menor. Hoje eles colocam já o biológico dentro do seu programa de manejo. Claro que ainda não é possível a substituição total do químico. Ah, não chega a ser? Não, não é total do químico. Quantos por cento, mais ou menos? Hoje ainda você tem aí ao redor de 5% do mercado somente biológico comparado ao químico. Mas a gente tem uma estimativa que até 2030 a gente tem algo muito próximo de 30%. Nossa, logo aí. E assim, o crescimento pode ser ainda maior e mais rápido. Legal. E tem alguma cultura específica que vocês aplicam mais? Você tem mais três linhas de produtos, né? Temos a nutrição, a linha de nutrição. Então, tinha a linha de bioestimulantes também. A linha de bioestimulantes é muito próxima aos produtos biológicos, né? Que também causam efeitos benéficos ao solo também, aumentando a produtividade das lavouras. A linha de nutrição já é um pouco diferente, mas também, principalmente, em nutrição especial, né? Que trabalha com micro-organismos. O que seria a nutrição, assim, para as pessoas que não entendem disso? É, praticamente, a nível de fertilização da planta, né? Que trabalha mais a nível de nutrientes para o solo ou a nível foliar para a planta. Alimentação, justamente, para aumentar a produtividade da lavoura. Eu acabei te cortando. Já estávamos falando do percentual, né? E aí eu te perguntei qual cultura mais aplicável. Hoje, você tem... Inicialmente, os biológicos começaram mais fortemente na cultura da cana-de-açúcar. Ah, legal. Então, historicamente... Então, nessa região aqui... É, exatamente. As usinas foram as primeiras a divulgarem e começarem a utilizar dentro da tecnologia, dentro do seu programa de manejo, os biológicos, né? E continuam ainda? Continuam, continuam. Mas o que acontece? Isso começou praticamente nas usinas e depois se expandiu. Hoje, é uma realidade muito maior em culturas extensivas, como soja, milho e próprias... Hortaliças também, né? Hortaliças. Hortaliças, é uma pergunta que eu quero fazer. Porque hortaliças... Frutas também? Hã? Frutas também? Frutas também. E você vê quão importante é, principalmente, para as hortaliças e frutas, né? A nível de sustentabilidade de produtos orgânicos e tudo mais. Então, as hortaliças também têm um aumento... Que são mais delicadas, né? Frutas? Consumo de natura, você tem um contato diretamente com o químico, não é o químico, né? E a adaptação é rápida para sair do químico para o biológico? Não é fácil. Não é fácil? Não é uma... Não é chegar lá e trocar um saquinho de... Não, não é justamente por isso, porque essa... Eu ia trocar lá meus dois métodos de novo. Essa visão de mudança, de paradigma, né? De mudar, realmente, será que o produto vai ser eficaz? Será que ele vai funcionar, né? Porque o produto... Você acha que é mais desconfiança ou o tempo de adaptação? No início era mais desconfiança. Eu acho que hoje é mais tempo de adaptação. No início era desconfiança. Hoje já ganhou tanta credibilidade que é mais tempo de adaptação, de colocar dentro do manejo. E essa transformação prejudica a produção? Se você não tem um controle eficaz de uma praga, de um fungo, de uma doença, prejudica drasticamente a produção da lavoura. Então, por isso que depende tanto da eficácia. Então, foi por isso que você sai correndo atrás de tudo para ver se está certa a plantação. Ele falou que corre. Você corre do quê? Atrás dos bichinhos lá? Me conta. Como é essa sua história de corredor? Você toma biológico também? Não, não tomo biológico. Ah, larga a mão, pô. Bioestimulantes. Bioestimulantes. Mas, na verdade, é uma história bastante interessante. Teve uma etapa da minha vida profissional que eu me mudei de Campinas para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Barreiras, na Bahia. Barreiras. Mas é petroquímico lá, não é? Não, não. É uma área agrícola fortíssima. Minha produtora de soja e algodão. É soja e algodão. Agora é o meu trabalho. Então, como eu fui trabalhar esse período, foi um período de 2006 a 2010 que eu fiquei lá. E foi o auge, né? Quando estourou lá esse período. E foi uma época, para mim, muito complicada, porque era uma região difícil, eu mudei com a minha família toda, a esposa e uma filha, né? Já entendi porque ele corre. Quem mandou me trazer para cá? Exatamente, é isso aí. Você já adivinhou. Exatamente. Ou eu começo a correr aqui. Ou estou morto. Ou ficar louco. Louco e morto. Vai buscar o pãozinho para agora. Meu Deus do céu. 100 quilômetros. E hoje você costuma, mudando um pouquinho de assunto, tem mais alguma coisa que você quer esclarecer? É AgriVale, não? Não, não. A AgriVale é uma empresa maravilhosa. Onde eu sou hoje, diretor de marketing. Então, marketing que faz a... Libera o cheque? Libera o cheque. Ah, então está bom. Estão falando que a pessoa certa. Eu estava metendo mal no cara, ele que vai fazer o cheque. Pode falar à vontade, AgriVale. Mas me fala, quer dizer que você virou corredor por causa da sua esposa e do pãozinho? Não, por causa da região, não por causa da esposa. Por causa da região. Como chama a sua esposa? Mariuda. Mariuda, desculpa. Estou brincando, mas pode manter o cara para correr aí. E aí, da região que você estava falando? É, não. E justamente, era uma região tão... Na verdade, você tem um contato tão intenso com os produtores rurais, com os agricultores, que você trabalha a semana toda e o final de semana continua trabalhando também. O agro não para, né? O agro não para. E aí, eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Caso contrário, eu vou acabar ficando meio louco aqui. Aqui dá para você treinar, né? Porque é grande. Você treina no final do dia aqui? Treino, treino sim. Hoje de manhã, por exemplo, eu treinei. Quantas voltas você deu aqui? Não, eu não treinei aqui. Eu treinei no hotel. Em volta da praça, lá no centro. Deu dez voltinhas naquela pracinha, daquele tamanzinho. Larga a mão. Dez quilômetros. Bom, o que mais você quer passar de mensagem para os nossos seguidores homens de prata? Corram mais? Eu acho que é isso. Eu acho que coloquem uma prática física dentro do seu calendário. Acho que isso ajuda muito, não só a nível de energia, de ter uma prática saudável, mas aumenta também muito a disciplina. A disciplina é super importante. A determinação, a resiliência. E isso faz todo sentido quando você consegue transferir essas virtudes para a sua vida profissional. E isso faz sua vida profissional e pessoal também. Que bacana. Agora, voltando, parabéns. O cara fala bonitinho, né? É bom, é contratado para o homens de prata. Vou falar até a Grivale de novo. O cara foi bonzinho comigo. Cara, muito obrigado. Show. Uma última pergunta. A implantação do biológico se parece a uma corrida de não distância? A transformação do químico para o biológico ou é uma corrida curta? É uma corrida longa. É uma corrida longa. É uma segunda pergunta. Agora, então... Eu acho até... Você ouviu o ponto aqui? Você ouviu o ponto? Você responde para mim a corrida da transformação biológica. É um comparativo, um paralelo à corrida biológica e às suas corridas maratonas? É, não. A corrida biológica é realmente uma maratona. Ou mais que uma maratona. Eu acho que eu fiz uma única ultramaratona que foi de 75 quilômetros. Então, acho que eu comparo essa transformação do químico para o biológico justamente uma ultramaratona. Você atribua que é o tempo, a resiliência, o que você atribui a essa transformação? Pelo tempo, pela resiliência, mas o prazer de chegar na linha de chegada é comparável. Então, você acha que o biológico é um prazer de ver que você conseguiu fazer um projeto sustentável, novas maneiras de se produzir? Exatamente. Você implementar um projeto sustentável, um projeto da agricultura regenerativa e que vem de uma maneira a criar uma maior sustentabilidade para o agronegócio brasileiro. Legal. O professor Luiz Carlo Micelli nos deu uma aula. Cara, muito obrigado pela sua participação. Desculpa invadir aqui. É que você ficou correndo quatro... Não, dois dias que nós estamos aqui. Dois dias você disputando maratona com a gente. Nem na contramão nós já chamamos, cara. Correndo. É um prazer mesmo, cara. É um prazer que você esteja aqui. Espero que a empresa e você realizem esses sonhos fantásticos. Vocês estão trazendo um bem para a humanidade, cara. Fazendo um bem para os outros é bacana. Inclusive, essa sua orientação de prática esportiva é muito legal. Sem dúvida. Acho que a gente tem que inserir isso dentro da... É, acho que é... É realidade isso. Acho que o biológico se compara a uma corrida. É. Você trabalha com a sua saúde. É a saúde pessoal e a saúde do solo. Saúde alimentar, é, claro. Tudo pode vir. De meio ambiente. Prática simples. Exato. Tendo paciência, resiliência e busca uma coisa melhor. Obrigado, cara. Obrigado. Adorei. Pessoal, o professor Luiz Miceli deu uma aula para a gente. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, colocar sininho. Pode ir lá na Grifat falar com o Miceli também. Não tem problema. O cara é fantástico. Tem mais, hein? Continuamos aqui no Agri-Show com o Homem de Prata do Campo. Abraço a todos. Homem de Prata, uma geração de valor. Bye, bye. Somos a marca que deixamos. O sinal do nosso compromisso com o futuro. Um compromisso que evolui e continua a mover-se, como o passar dos dias. Do tempo. Hoje em dia. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal